Olha só, existe tanta coisa que você já desejou na sua vida, mas por vezes você achou que não era capaz. Você já esteve diante de lugares que você olhou e pensou, esse lugar não é pra mim. Eu jamais poderei colocar os meus pés, eu nem sei me comportar, nem sei me vestir desse jeito, esse lugar não é pra mim. Mas hoje, Deus diz assim mesmo pra você, que Ele vai te levar em lugares de honra. Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou que os seus pés poderiam pisar. Ele vai fazer acontecer na tua vida aquilo que você nunca imaginou que poderia acontecer. É honra de Deus chegando pra você, porque você merece o melhor, você merece viver o melhor de Deus, porque Ele vai fazer isso acontecer na tua vida. Então, não se conforme com o que você está vivendo hoje, mas acredite que Deus está trazendo o melhor pra sua vida. Em nome de Jesus, se você crê, toma posse dessa palavra. É de Deus.